Conversamos com o Lucas Salles, que é diretor de agricultura, indústria, comércio e turismo no município de Montes Ferreira e que participou nesta sexta-feira do segundo encontro do secretário de turismo da Bahia de Todos os Santos, aqui em Cachoeira. Sua avaliação, sua observação, o que aconteceu aqui hoje? Para mim será importante porque vai favorecer muito o nosso município de Montes Ferreira, vai fortalecer nossa potencialidade e nossa produtividade e junto com essa Câmara a gente vai desenvolver o melhor para o nosso município. Aproveitando o incêndio de forma sucinta, o que a administração municipal de Montes Ferreira vem fazendo com relação à agricultura e turismo nesse município? Recente, o nosso prefeito Geleno reinaugurou o mercado municipal, estamos fortalecendo a nossa agricultura familiar, conseguimos incluir a nossa açúcar mascavo no seio da agricultura familiar do município, agora vamos estar, nesses dias, inaugurando a requalificação da nossa orla e vem muitas novidades por aí. E com relação à indústria e comércio, o que pode se esperar da administração de Geleno? Diante do momento a gente estamos planejando, vendo o que a gente vai fazer daqui para frente, porque tem muitas demandas a tratar. E aí E aí E aí